Fala pessoal, nada como um dia após uma vitória épica, foi épico, foi heróico, foi histórico O que nós vimos no estádio Beira Rio, vimos a perfeita combinação entre jogadores, instituição e torcida Na melhor, maior sincronia do mundo, tivemos uma virada histórica, ontem presenciamos um momento histórico no Internacional Então o vídeo de hoje começa com este ritmo de bergamota, cuca, salame, enfim, homenagem a Alemão e Pedro Henrique Eles que foram decisivos na noite de ontem, nesse momento histórico do Internacional E no vídeo de hoje, então, eu quero constatar alguns pontos importantíssimos que nós podemos perceber na partida de ontem e também na temporada do Internacional Tem muita coisa que às vezes passa batido dos comentários em rádios, em televisão ou até na internet Então é sobre isso que eu vim conversar hoje com vocês Mas antes, deixa eu te mostrar o tanto de green, o tanto de apostas que eu ganhei ontem no jogo do Internacional Tá aqui na tela o número de apostas que eu acertei ontem lá na KTO e ganhei um bom dinheiro ontem graças ao Inter Então se tu também gosta de apostar, também é palpiteiro e não tem conta na KTO, o link tá na descrição desse vídeo Ou tu pode acessar kto.com e na hora do teu cadastro tu usa o código LENON Com esse código, tu ganha 20% em cima do teu primeiro depósito Digamos que tu deposite 100 reais Pra começar a apostar, começar neste mundo, tu ganha 20 reais em apostas grátis Não tem mistério, é só usar o código LENON na hora do teu cadastro Mas vamos lá, vamos a alguns pontos da partida de ontem e da temporada do Inter até aqui Primeiro deles, obviamente, a torcida do Internacional A torcida deu show e ficou claro que nos momentos de adversidade a torcida do Inter não abandona Foi pancada, pancada e pancada nos últimos anos e a torcida segue ali E aí entra um outro ponto muito importante O Internacional precisa começar a trabalhar com ingressos populares Eu sei que futebol envolve dinheiro, eu sei que contratações é necessário dinheiro Mas o dinheiro vai entrar lotando também o estádio com preços mais populares E além de lotar o estádio com preços mais populares Além de trazer este retorno financeiro, também traz retorno esportivo Nós vimos ontem como o time suou sangue com o apoio da torcida aos 90 minutos Então este é o primeiro ponto dessa situação toda A torcida do Internacional está de parabéns Como eu falei no início do vídeo, nós vimos ontem um Inter em total sincronia Instituição, jogadores e torcida Ontem nós vimos os jogadores não usando fones de ouvido no ônibus Nem na hora de descer do ônibus, nem na hora de sair do hotel Estavam 100% focados na festa e no apoio da torcida como deve ser Um clube de futebol é a sua torcida E a torcida do Internacional é um espetáculo Outro ponto importantíssimo é Edenilson Edenilson que eu já falei várias vezes sobre ele aqui no canal Muitas vezes fico bravo por ele sumir de alguns jogos importantes do Inter Mas ontem jogou demais É este o Edenilson que a gente quer ver Um Edenilson que a gente sabe que tem futebol E que pode aparecer em momentos decisivos Edenilson ontem foi um dos melhores em campo Também estendo aqui o elogio para o Tyson Tyson entrou muito bem na partida E mudou o ritmo do Internacional no segundo tempo Foi importantíssimo nessa virada E aí eu já entro em outro ponto que eu gostaria de destacar Pela primeira vez a gente vê o Internacional com um elenco qualificado Não falo somente dos 11 titulares Mas um elenco qualificado Por que eu digo isso? Alain Patrick é um dos jogadores mais técnicos do Inter Mas se ele precisa sair, se machuca Nós temos Tyson, que é muito técnico Vanderson, um dos principais achados do Inter neste ano Se machucou, preocupou a tantos Entrou Pedro Henrique e resolveu Pedro Henrique manteve as mesmas características E ontem foi importantíssimo Na zaga, por exemplo Ontem nós tivemos Vitão, que entrou muito bem no time E assumiu a titularidade Um dos melhores zagueiros Ou talvez o melhor zagueiro Que nós temos no elenco do Internacional Ele precisou sair Nós tínhamos nada mais nada menos que o Rodrigo Moledo no banco Onde é que eu quero chegar com isso? A diretoria cometeu os seus erros Diversos erros durante sua gestão até o momento A gente vem aqui e fala Como eu já falei várias vezes Como algumas renovações que a gente não entende Algumas contratações que a gente não entende Algumas insistências que a gente não entende Mas a gente tem que elogiar A diretoria do Internacional Fez uma das melhores janelas Que eu já vi no nosso clube E não é coisa de empolgação Depois de goleada Nós temos hoje Peças boas no time titular E também peças de reposição A altura Na maior parte das posições Falta ainda um camisa 9 Inquestionável Apesar do alemão Estar fazendo gols importantes E acredito que tende a crescer muito Com a camisa do Inter Mas falta um camisa 9 de ofício Também falta um lateral direito reserva Talvez um lateral esquerdo também reserva Mas de resto, gente O Internacional está muito bem servido Fez uma belíssima janela de contratações O Inter hoje tem elenco E isso é extremamente importante Para um calendário tão apertado como nós temos Então, parabéns à diretoria do Internacional Nem só de crítica a gente vive Também elogia quando merece Outro ponto importantíssimo A renovação do elenco Muito nós viemos falando por aqui Olha, tem que se livrar de peças Como o Patrick Como o Cuesta Como o Dourado E muita gente acaba brigando Dizendo que não Que isso daí é exagero E aqui não é uma crítica aos jogadores A habilidade dos jogadores O Cuesta é um bom jogador O Dourado é um bom jogador O Patrick é um bom jogador Lomba Tenho minhas ressalvas Mas não é um goleiro de todo ruim Mas precisavam sair Isto pelo anímico do time do Internacional Esses jogadores já estavam Há muito tempo por aqui Sem ganhar nada Acabando por vacilar em decisões Acabando por o mental não ajudar Diante de situações que não estão Sob seu controle Situações de desvantagem como a de ontem Vocês têm alguma dúvida Vendo o Internacional dos últimos anos Se o Inter ainda estivesse com aquela base A base dos últimos anos Com o placar de 3 a 0 Adverso no acumulado Tomando um gol com o estádio lotado Nos primeiros minutos de jogo Vocês têm alguma dúvida De que o Internacional iria desmoronar? Iria desmoronar mentalmente Como ocorreu em outras decisões Em outras situações de adversidade Mas não O Inter tem um elenco renovado O Inter tem sangue novo O Inter tem uma nova mentalidade Que veio junto com estes reforços Então sim O Internacional precisava Desta renovação em seu elenco O que nós vimos ontem Foi um time aguerrido Um time sem medo Um time sem receio da adversidade Que foi para cima E conseguiu uma virada histórica Três dos quatro gols De jogadores que recém chegaram Ou seja, desta renovação A torcida colorada pedia há anos A renovação do elenco Aconteceu E nós estamos começando A colher os louros Desta renovação Começando a surtir efeito Desta renovação do elenco colorado Então é muito bom ver Que o Internacional Está respirando novos ares Que a gente pode confiar no Inter Para sim Pode não conseguir uma virada Mas que vai tentar até o último minuto Que a gente pode ver uma situação adversa E ter a certeza de que pelo menos O time não vai estremecer E vai sim ir para cima do adversário E foi o que aconteceu ontem Então esta renovação Pontual do Internacional Outro ponto importantíssimo Mano Menezes Um treinador que eu no início Quando veio, vocês sabem Fui contra Porque eu achava sinceramente Que era ultrapassado E eu não torço pela minha tese Não estou aqui para confirmar minha tese E daqui a pouquinho Seguir falando mal de Mano Menezes Não Pelo contrário Estou extremamente feliz Com Mano Menezes na Casamata Me surpreendeu Um treinador cascudo Mas que conhece seu elenco Um treinador que já sabe O que significa o Internacional E já está envolto Da torcida do Inter Um treinador que sabe lidar Com a torcida Faz muito bem esse meio de campo Com a torcida De conversar com o torcedor De forma franca E coerente nas coletivas Mas um cara também Que tem total controle Sobre o vestiário Mano Menezes merece Este título da Sul-Americana O Internacional Dá algumas vaciladas Como foi contra o Botafogo Dá Todo time de futebol dá Mas hoje nós vemos Um Inter diferente Hoje nós vemos Um Inter aguerrido Hoje nós vemos Um Inter organizado Hoje nós vemos Um time de futebol Com as peças que o Inter tem Toda a glória Todas as palmas Para Mano Menezes Que ajeitou O Esporte Clube Internacional E por último Temos que falar Dos jogadores Que ontem estavam No estádio Beira Rio Falo de ex-jogadores Do Internacional Casos de Perdigão Gabiru Índio Clemer Alisson O goleiro Alisson Estava com a sua família No Beira Rio Da Alessandro O lateral William Bruno Fux Todos estavam No estádio Beira Rio Para acompanhar ontem Por que eu digo isso? Porque esses sabem O que significa O Internacional Esses caras Gostam do Inter E nós temos que valorizar Estes caras A gente tem que parar De chorar pelo leite Derramado Por Yuri Alberto Por Tiago Galhardo Que não quis ficar Não quer o Internacional Segue a vida O problema é de vocês A gente tem que valorizar Quem está aqui por nós Quem torce por nós Quem honrou Nossa camisa E esses que estavam No Beira Rio ontem Torcem pelo Inter Querem o bem Do Internacional E merecem Todo o respeito Todo o aplauso Da torcida colorada Estes São ídolos Não todos O William Por exemplo Não é ídolo O Bruno Fux Não é ídolo Mas são grandes jogadores Que passaram por aqui E merecem A nossa consideração E Yuri Alberto Que se dane No Corinthians Tiago Galhardo Que se dane No Fortaleza O problema Não é nosso Temos que valorizar Quem quer o nosso bem Quem respeita A nossa torcida E quem ama o Internacional Mas enfim Este é o vídeo de hoje Algumas constatações Muito importantes Que eu tive Sobre esta Sobre esta partida Sobre todo este trabalho De Mano Menezes Me diz aqui embaixo O que tu achou da partida O que tu espera Daqui para frente Do Internacional Acha que seremos campeões Da Sul-Americana Eu particularmente Já vejo o Inter Na final Lá na Argentina Deixa aqui embaixo E não te esquece Se é a tua primeira vez Aqui no canal Clica aqui embaixo Em inscrever-se E clica no sininho Um grande abraço Saudações coloradas Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau Tchau